A estranha hospedaria dos prazeres, uma realização de produções cinematográficas Zé do Caixão Limitado. Zé do Caixão volta em mais uma obra extraída do seu insondável arquivo místico. Desta vez sob a direção do seu discípulo, Marcelo Mota. A estranha hospedaria dos prazeres, vias desenfreadas de uma geração rumo ao nada, despertam temidas e enigmáticas forças ocultas para a explicação do tudo. A estranha hospedaria dos prazeres, rituais acima da concepção humana libertam as mais estranhas formas de uma dimensão paralela ao materialismo. Mas com chocantes revelações anormais, de forças desconhecidas, refugiadas no espaço-tempo. Não deixe de assistir ao filme que sua mente não concebia ser feito para você. A estranha hospedaria dos prazeres, pela primeira vez é revelado o maior segredo da humanidade. O que vem depois da morte, a extinção da vida, em cenas de uma violência inigualável, para que você penetre em um mundo desconhecido. As fronteiras da verdade, o reino do espiritualismo, desafio para os materialistas. Apresentando José Mojica Marins, no desempenho de um enigmático personagem, digno de seu jeito. A estranha hospedaria dos prazeres, a mais estranha hospedaria do universo. Aguarda sua presença, pois há também um vaga para você. Estás onde não precisas mais invocar o seu nome, porque o que procuravas já encontraste. A beleza erótica de Marisette Bongartengar. A luz. A luz. Seja respeitada a sua vontade. Este é dia. Jamais se repetirá. As vagas estão esgotadas. Mas a placa lá fora diz o contrário. Cavalheiro, neste local se respeita a minha vontade. Por gentileza, peço que se retire. Minha! A interpretação de caçador-terreiro e mais dezenas de talentosos atores, põe o elenco de tão ousado e grandioso espetáculo. A estranha hospedaria dos prazeres. Uma realização de produções cinematográficas. É do caixão limitado.